Dá uma resposta. E o que vocês estão vendo nas aulas? Com o que a gente pode ajudar? Então, eu fiz uma redação essa semana e nessa redação eu tive vários erros no quesito de desenvolver... Como ela falou, ela falou desenvolvimento não muito produtivo. Eu não entendi muito, porque para mim estava produtivo, no meu bem. Você está com ele aí? Estou com ele aqui. O texto está digitado ou está escrito na mão? Escrito na mão e está digitado, das duas formas. Manda o digitado aí. Eu vou te mostrar o que é isso. Pode mandar só o parágrafo que ela colocou como inconclusivo ou o texto todo? Você que sabe. O que você quiser ver? Se quiser ver o texto todo, se quiser ver só o parágrafo. Aqui quem manda é você. Eu vou abrir aqui e aí a gente vê junto. Pode ser? Qual o tema que é? Eu acho que era sobre... Porque eu fiz três redações, aí eu posso confundir. Mas assim que eu abri, eu falo qual era o tema. Tá bom. Cláudia e Luana, vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar? Alguma observação? Como é que vocês estão aí? É coisa, hein, gente. O que vocês estão vendo em aula de redação aí que eu posso ajudar vocês? Nada. Ah, mandou aqui. Tá, peraí. Vou copiar e colar ali, tá? Qual o tema que é isso? Ah, o acesso ao cinema? Do Enem? Isso. Ah, pode-se observar que a mobilidade urbana isso aí veio errada, né? O que que é isso? É uma introdução e um desenvolvimento? Isso, a introdução e desenvolvimento. Eu copiei e colei o texto todo, mas só foi a introdução e desenvolvimento 1. Aham, essa é a minha segunda. Eu sempre saio tarde do trabalho, só pego o final da monitoria. É, Luana, tudo bem? Então, seja bem-vinda. Que legal. Galera que chegou aí, deixa eu compartilhar a minha tela aí, que agora a gente vai fazer isso, tá? Beleza. Estão vendo aí já? Dá pra ver legal ou precisa aumentar o tamanho do texto? Pode aumentar um pouquinho, né? Ó, vamos lá. É o cinema do Enem, né? A democratização do acesso ao cinema. No contexto atual, o acesso ao cinema vem sendo bastante discutido, porque muitas famílias não têm dinheiro para ocupar as salas, ou a residência se encontra longe dos cintos urbanos. Aham. Logo, apenas 17% da população frequenta as salas, diz pesquisa da Ancine em 2018. Tá bom. Ó, vamos entender o negócio aqui, ó. Sua ideia tá boa, tá? Aqui vai ter uma vírgula. Deixa eu colocar, ó. Vou marcar, pra ficar fácil da gente ver, tá? Onde tem a vírgula e as coisas que a gente mexer. É, o acesso ao cinema vem aqui, é um ezinho sem acento, tá? Vi na correção por causa do plural, né? É, isso aí. Olha o O. Sempre olha pro artigo, tá? As famílias aqui, ó. Tá vendo que aqui tá certinho, ó. Muitas famílias têm. Para ocupar as salas ou a residência se encontra longe dos cintos urbanos. Ó, aí, provavelmente a corretora falou pra você que sua tese não tá muito definida, né? O que que você vai desenvolver. Isso. Mas, na verdade, a sua tese, ela é isso aqui, ó. O acesso ao cinema vem sendo bastante discutido, porque muitas famílias... Isso aqui é a sua problematização, eu acredito. Eu não li o texto, não, mas provavelmente você vai escrever sobre isso. Se não escrevesse sobre isso, você errou tudo. Foi sobre isso. Ah, então tá bom. Ó, de acordo com o livro 1984, do George Orwell, relata a história, não. De acordo, não relata. Entendeu? Se você quiser usar o relata, você tem que tirar isso fora. Deixa eu ver se eu acho que é a opção de fazer isso. Não, não é isso que eu quero. Ah, cadê? Enfim. Tá? Você entendeu? Entendi. Eu vou sublinhar, tá? Depois a gente vê o que que faz. Como se fosse tirado isso. Ó, então seria... Aí você tira essa vírgula também. O livro relata a história de Winston, funcionário público, que tem todas as suas ações controladas e vigiadas pelo grande irmão, o olho que vê tudo. É percebido que, apesar de ser uma cidade modelo, apresenta vários níveis de desproporção social entre eles, a TV. O que que tem a ver isso que você falou, menina? Você é louca, meu. Você contou a história do livro. Faz isso, não. Vocês ficam com essas histórias de repertório, cara? Não tem nada de cinema no seu texto. As teletelas. Hã? Por causa das telelas. As telelas, elas eram tipo... Elas eram tipo telas de cinema que as pessoas tinham em casa. Aí ela falava... Hã? Sobre a sua condição social. Nossa! Não tem nada a ver. Olha só. Vocês ficam com essa história de repertório. O tema é isso aqui, ó. Democratização do acesso ao cinema. É isso que você tem que escrever, tá? Vamos lá. Olha só. Ó. Aqui tá o teu problema. Seu texto deve ser em torno disso. O que que é democratização do acesso? Você sabe? É tornar o acesso democrático. Então, o seu problema tem que discutir... Como é que eu vou usar aqui? Tipo... O democrático é... Quem... Quem... Quem pode... Né? Pode, né? Quem consegue... E quem não consegue... Ir ao cinema. Primeira pergunta é essa, tá? Segunda pergunta é tipo... Por que isso? Quanto tempo vocês não vão ao cinema? Fora a pandemia. Vocês lembram quando foi? Três anos. Três anos? É. Você foi ver o que lá, Wesley? Três anos atrás, velho. Ah, foi o It. O filme... Foi quando lançou o filme, o It. It e a coisa. Filme de terror, velho. É. Eu não tenho filme. Foi tomar susto no cinema? É, ó. Levou a namorada pra ficar abraçadinho ou não? Quem me dera. Ó, e você, Amanda? Qual foi a última vez que você foi ao cinema? Acho que tem... Mais de um ano, deve... Foi antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, eu acho que eu tinha ido. Eu acho que eu tinha ido. Eu fui ver, acho que era... Se não me engano, foi o filme do Bispo. Do Bispo Macedo, que também pediu pra mim ir com ela. Entendi. Beleza. E foi caro ou barato? Eu não recomendo. Hã? Foi de graça. A igreja que deu. Ah, tá. É. A igreja que deu. Mas... O que você falou que não recomenda? Não recomendo. O filme é muito ruim. Sério? Sério. Tá. O cinema é caro pra vocês? Quanto que custa uma ida ao cinema? Vocês já colocaram isso no papel? 18 reais. Quanto? Eu não sei o preço, mas sei que é muito caro. Pra mim é. É. O que que é muito caro pra você? Tipo, 50 reais? É. Com tudo dá uns 50 reais. Eu acho caro também. É caro, pô. Ó, se você for de ônibus hoje... Quanto tá o ônibus? 5,50 ou 4,90? Faz tempo que eu não ando de ônibus. Olha, por exemplo... Se for pra eu poder... É... E com certeza eu vou querer levar meus dois filhos. Aí, chega lá... Como que vai ver filme sem comer uma pipoca? É. Ou uma vez sem tiro nenhuma. Sem zoeiro. Eu vou tomar o seu tempo uns 3, 4 minutinhos. É... Eu fui porque minha patroa pediu pra levar a menina dela. Aí, ela... Eu não ia levar a filha dela e deixar os meus em casa. Ela e eu pago pra levar os seus dois filhos. Pra levar os seus meninos. Beleza. Aí nós fomos. Aí minha patroa faz uma pipoca. Ai, Jesus. Eu fiz pipoca e levei na sacolinha. Ninguém merece. Aí... Levei... Minha patroa faz isso, hein? Aí eu levei aquele sacolona de pipoca. E chegou lá. Nós compramos só a Coca-Cola. É. Ai, Jesus. Só daí dá pra ver. Imagina uma pessoa que... Ó, misericórdia, né? Que não tem tanto dinheiro assim pra poder... Levar a família toda. O meu aluno... E olha que a minha família toda é meus dois meninos. O aluno mais rico que eu já tive, ele leva pipoca de casa, tá? É. Tem que levar, porque desse jeito... É. Na casa deles são quatro, né, meninos. Então, imagina quatro... Cada pipoca no cinema hoje é em torno de 30 reais, gente. 120 reais, quatro pacotes de pipoca. Enfim, olha só. Quem que consegue... As tuas perguntas são essas aqui, Amanda. Quem consegue e quem não consegue é o cinema. Por que isso? Por que que o cinema... Por que que é caro? E o que que leva o preço ser caro? Se fosse barato, vocês iriam com frequência? Tipo, o que leva isso? Sim. Daria pra ir, levar a família. É. Muito bacana. Então, olha só. Qual que é o problema de não ter acesso ao cinema? O preço alto de tudo, né? E quem que passa... Quem que... Qual que é o problema de você não ter acesso ao cinema? Vocês sabem? E cinema... Não sei. Fica fora da cultura, assim, será? É, ué. Você não tem... Fica isolado da cultura. Isso. Isso mesmo. Olha aqui, ó. Cinema aqui é o lugar. Beleza? Não é assistir filme. Lugar barra espaço. A gente não tá falando de acesso ao cinema ver filme. Por isso que eu tô falando que o seu parágrafo não tem relação com o que você fez. A gente vai fazer isso aqui agora junto, tá? Ó, essas são as perguntas que vocês têm que fazer. Da onde você tirou isso, George Orwell? Tem nada a ver isso, tá? Nada a ver mesmo. Olha só. Eu vou pegar o que você fez aqui, ó. Pera aí. Ó, a gente vai fazer junto agora, tá? Primeira coisa. Você fala que o acesso vem sendo discutido porque muitas famílias não têm dinheiro para ocupar as salas ou a residência e se encontra longe. Beleza? Então, vamos lá. Ó, eu vou escrever a primeira frase. Vocês vão falar a segunda, tá? Vai funcionar dessa forma. É, democratização. Quem que consegue e quem não consegue é o cinema. Então, eu vou começar com a sua frase aqui, ó. Eu vou usar isso aqui, ó. Beleza? Eu vou fazer um texto a partir do seu. Vou deixar marcadinho para a gente não esquecer isso. É assim que vocês têm que fazer. Ó, muitas famílias não têm dinheiro para ocupar as salas de cinema. Então, eu vou começar falando assim, ó. É, o acesso... O acesso ao cinema é difícil para muitas famílias no Brasil. Virgo. Pois, a maioria das salas ficam em shoppings. Shoppings. O que torna é o valor do ingresso. Aí eu vou colocar aqui, ó. E a locomoção até lá. Esse até lá é para dar ênfase que é longe. É... Inacessível ou o valor, o que torna o valor do ingresso alto? Inacessível para... Inacessível para alguns. Beleza? Ó, agora o que vocês têm que pensar? Você vai ter que me explicar por que é inacessível e por que é caro o acesso ao cinema. Eu já coloquei isso, ó. Quem que consegue e quem não consegue. Então, eu já comecei que algumas pessoas não conseguem ir. Por quê? Porque é shopping e é caro. Então, fica difícil. O que você tem que falar para mim agora? O porquê que isso é caro e o que que isso leva? Porque a situação financeira de muitos não ajuda, não coopera. Boa, mas a gente não pode usar essa linguagem no Enem, ok? A gente tem que transformar isso numa frase que a corretora não vai falar assim. Isso não pode ser falado. Pois é, mas eu estou tipo falando no popular aqui para o senhor traduzir aí. Você falou duas coisas muito erradas nessa frase. A primeira foi o tal do senhor, né? Isso aí, para mim, eu vou deixar passar essa, hein? Não. Você é jovem, todo mundo está vendo, né? Mas assim, eu só respeito. Porra, 25 anos, né? Não é todo dia que você tem, né? Ah, trem. Quem vê até pensa, né? Enfim. Tá, é muito... O valor é caro. Por que que é caro? Quem é bom de matemática aí? Cadê as meninas boas de matemática aí? Gente, uma ida ao cinema. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. A última vez estava custando mais ou menos 32 reais a entrada... Estão ouvindo agora? Deu uma travada aqui. Então, vamos começar de novo. Ó, uma ida ao cinema hoje. Locomoção. Vamos supor que você pega só um ônibus, tá? Ida e volta. Vai dar 10 reais, né? Um ônibus hoje. Dez reais. E de volta. Uma entrada no cinema. Se você não paga meia, 15. Se você não paga meia, 30. Então, se você paga meia, 15. Mais 10, 25 reais. Uma pipoquinha vai custar uns 20. Mais uma coca e tal. Um refri. São mais 30. 60 reais por enquanto. 60 reais por enquanto. Beleza? O que mais que está envolvido em ir ao shopping e ao cinema, gente? Vocês vão com roupa de ficar em casa ou se você não paga? A gente tem que ter uma roupinha melhor. Tem o tempo de ir, o tempo de volta e a locomoção. Vocês estão entendendo a dificuldade do negócio? Então, o que que leva a ser caro? Eu preciso explicar isso agora. Tá? Então, eu posso colocar assim, ó. Dessa forma, Fica complicado Para Fica complicado O acesso Para Ficar aqui pessoas Que Recebem Até Um salário Mínimo Visto que O ingresso Já coloquei ingresso ali, né? Visto que O Ticket Ticket Eu nem sei se pode escrever ticket assim, né? Deve poder Depois eu vou pesquisar O ticket Vou colocar uma entrada, né? Visto que A entrada Mais Um Lanche Custa Custa Em média Vou colocar aqui um valor Razoavelmente pequeno, tá, gente? Cinco por cento do salário Mínimo 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 Atual Ponto Isso para uma pessoa, né? Então eu vou colocar aqui, ó Reforçando Isso Para Um adulto Ponto Se você quiser mostrar para a tua corretora que você sabe muito mesmo Que você é foda Você coloca isso para um adulto Você pode colocar uma vírgula Você pode colocar uma vírgula, um ponto e vírgula, um travessão Eu vou colocar aqui, ó Só uma vírgula Sem Direito A Meia Entrada Ponto Conseguem ver aí, galera, o que eu estou fazendo? Eu fiz uma afirmação, agora eu estou explicando a afirmação E esse cinco por cento do salário mínimo aí, gostaram? Entenderam o que eu quis fazer? Eu quis mostrar para a pessoa como que é difícil Agora imagina vocês pensando numa família Igual a família da Fernanda aí, que é ela e mais dois, cara Então seria O equivalente a ou dois Adultos Olha que eu não coloquei o marido, hein? Pois é, você deixou seu marido de fora, velho O cara vai ficar bolado Não, porque passeio assim Para o cinema eu levo meus meninos O marido, sei lá O marido quer dar um rolê de moto Quer dar um rolê de moto Quer dar um rolê de moto Aí eu prefiro sair com meus meninos Fala para ele me chamar, que eu também gosto de dar rolê de moto Nossa, eu nunca vi É, ué, é bom demais, cara É melhor dar rolê de moto do que encher o saco em casa Guarda essa frase Ah, mas assim Fugindo de quem dá aula, meu marido é excelente Ele passeia de moto durante o dia E quando eu deixo também Mas ele é maravilhoso Mulher moderna, quando eu deixo Gente, eu preciso entrar agora com uma consequência Cadê a Amanda? Você está aí ainda, Amanda? Ou você está brava comigo? Ah, não, está triste comigo mesmo Até numa crise emocional aqui Mas nada de bom Nada preocupante Agora eu vou entrar numa consequência Agora, antes da consequência Vamos colocar aqui Deixa eu ver aqui Não, não, não Aqui para mim também não estou escutando nada É, nem eu É porque eu estou calado Eu estou lendo aqui para ver o que a gente vai fazer Vocês não ajudam Coloca uma ideia de consequência aí Me fala Vocês têm que participar Consequentemente Vírgula O que vai acontecer? É, vai segregar Pode dar as palavras, será? Boa Pode Mas antes de segregar Vamos dar uma entrada no problema Aí o segregar fica depois, tá? Porque senão você mostra a pior parte do problema E aí você vai fazer o que depois, entendeu? O que que vem antes de segregar? Uma ideia de afastar alguma coisa Boa, cara Legal Você vai afastar as pessoas de um convívio social E de um acesso à cultura Entenderam? Muito bem Então se você não tem Foi bom, galera Se você não tem acesso ao cinema Você concorda comigo que você está um pouco isolado da cultura? Você é uma pessoa que não vai receber cultura E não vai ter um convívio social? Então, consequentemente Não sabe muito o que conversar Talvez As pessoas não podem conhecer o que você não sabe Isso, muito bem, cara Professor Pensando aqui O que o Pê falou O seguinte Às vezes se torna caro Porque é no shopping A questão não é só porque É o cinema A gente vai lá e vai assistir o filme É o local Então, por exemplo Se eles pensassem Em ser justo Na hora de vender O lanche lá dentro Já ajudaria Vou te falar uma coisa agora Não existe ser justo E ser empresário Assim, na maioria das vezes Sabe? Esses mega empresários Eles nunca estão Ao lado da justiça social Eles ganham explorando, né? Uma pipoca Custar 30 reais Por quê? Entendeu? Uma Coca-Cola Que custa 3 reais no mercado Custa 8 Entendeu a ideia? A gente poderia pagar Pelo filme E tudo Só essa pipoca Que já não deixa A gente irado Né? Mas tem o fato De ir também, né? E tem o fato Do que representa Um shopping center Entendeu? Mas A gente tem que Tem que pensar Que se a gente Tá indo no shopping Não é à toa A gente tá indo Porque a gente tem O dinheirinho Naquele dia Pra passear Pra, né? Digamos Pra dar um rolê bacana Com a família Ninguém vai ir no shopping Também Vai ir sem ter o dinheiro Então até ir Beleza Por exemplo Eu já fui Com os meus Dois meninos Já paguei Uber Pra ir Então assim Uber não é aqui Uber é aquilo tudo Mas por exemplo Eu poderia pegar O ônibus Que sai mais barato Não moro tão longe Do BH Shopping Mas se nesse dia Eu fui Uber Só que eu não tava Passando a magrela Aí beleza Peguei Uber e fui Nós fomos bem vestidinhos Beleza Mas aí você chega lá E vê o preço Aí você soma Mais a pipoca Mais o refri E aí você quer Comprar um sorvetinho Pro menino Entende? Aí a gente junta tudo É Aí você gasta 150 reais num dia É isso que a gente Tá discutindo E ainda vem Pra casa triste Porque os meninos Tudo que vem na vitrine Que é achando Que tem o mesmo direito Que os filhos Dos ricos Só Jesus Achando que tem O mesmo direito É pesado Mas é isso Infelizmente Você vai pra lá Você ainda volta triste Passa raiva Eu sei como é que funciona isso Já fui criança E hoje eu sou pai É foda Na verdade tem o mesmo direito Só não tem o mesmo dinheiro É justamente isso É justamente É bem isso Muito bom Consequentemente A cultura Vou colocar aqui Audiovisual Não é difundida Igualitariamente Igualitariamente Dá na mesma Aí dá uma A qualidade No próprio texto Deixa eu ver se eu já usei Um jaque aqui Não Ela que já usou Lá em cima Não Deixa eu ver Eu usei um pois E um visto o que Antes tinha um jaque Enfim Eu vou usar um jaque Se tiver a gente coloca Jaque Hoje em dia A maior Troca Cultural Se dá Por meio De Filmes Séries E Telenovelas E o ambiente É E o ambiente É importante Para Que haja Essa Troca Já falei A palavra Troca Qual que é o sinônimo De troca Esse Compartilhamento Tá na moda Essa palavra Compartilhamento Cultural Sinônimo De cultura Compartilhamento Cultural Qual que é a cultural Aqui Tá Vou usar agora Ali tem um logo Vou colocar um assim Assim Olha só Dissipação 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 Pô Falta cultura Né gente Achei um sinônimo De cultura No Google Para a gente Deixa eu achar Aqui também Quem achar primeiro Ganhou um picolé O Wesley Vai achar Rapidaço Cultura Sinônimo Ah já sei Assim A dissipação De conhecimento Não Não é Igualitária Olha só O que eu vou fazer Ou pior Vou usar agora A sua palavra Ela é Segregacionista Quem tem dinheiro Paga Quem tem dinheiro Paga E Se torna Culto Quem Não tem Não vale Quem não tem Fica A Mercê Deixa eu ver Se tem conhecimento Aqui Ignorância Ficou grande O parágrafo Agora a gente Lapida ele Vamos lá Gente Vamos entender O que foi feito Aqui A gente vê se ficou bom Se ficou ruim A gente apaga E faz de novo Acompanha comigo A gente está discutindo Muitas Vocês estão aí ainda Muitas famílias Não tem acesso Não tem dinheiro Para a sala de cinema O acesso ao cinema É difícil Para muitas famílias No Brasil Pois a maioria Das salas Ficam em shoppings O que torna O valor do ingresso E a locomoção Até lá Inacessível Para alguns Afirmei Agora eu vou explicar Dessa forma Fica complicado O acesso Eu acho que eu já usei Essa palavra antes Não usei Só o inacessível Para pessoas Que recebem Então o salário mínimo Visto que a entrada Mais um lanche Custa em média 5% do salário mínimo A gente tem que arrumar Um valor Atual Isso para um adulto Sem direito A meia entrada Consequentemente A cultura Audiovisual Não é difundida Igualitariamente Já que hoje em dia A maior troca Cultural Se dá por meio De filmes Séries Entenda novelas E o ambiente É importante Para que haja Esse compartilhamento Cultural Assim a dissipação De conhecimento Não é igualitária Ou pior Ela é segregacionista Quem tem dinheiro Paga e se torna culto Quem não tem Fica à mercê Da ignorância Eu vou colocar Da ignorância E Do Afastamento Social Afastamento Porque a gente Está falando Do cinema Enquanto Ambiente Que é isso Galera Fizemos um parágrafo Aqui Cadê a Amanda Está viva aí Amanda Apaguei seu texto Desculpa Você tinha que ter Feito Problema Não Repertório Qual que é o Não fica bravo Comigo Tá Amanda Qual que é o Repertório Que eu estou usando Nesse parágrafo Aqui Não consegui Te ouvir Qual é O que é Continuo Sem te ouvir Nada 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 Ou tudo Quem que é a Bela Não conheço Ela Até rimou Né É O que você está perguntando O que você está abordando Nesse parágrafo Não Desculpa Gente Oi Desculpa Não tem problema nenhum É Estou perguntando Se ficou bom O que vocês acharam É isso O negócio aqui Está bom Foi ser bem Ficou muito Muito bom Inclusive Não Ficou bom mesmo A minha maior Deficiência De todas as matérias É a redação Eu tiro Minhas notas Em redação É tipo Quatrocentos Estou perdendo inscrito Não estou inscrito Não estou inscrito Então qualquer coisa Que eu leio Bem inscrito Acho muito bonito Parabéns Obrigado Mas Espera aí Gente Está dando um pau Aqui no meu negócio Vai fechar o programa Eu vou entrar de novo Não saiam Só um minuto E aí Inscrito Eu vi Obrigado. Deu aí, gente? Caiu. Hã? A tela não tá apresentando, não. Tá, mas eu entrei, né? Então, peraí. Olha, cara. O que que tá acontecendo aqui, velho? Oi. Peraí, meu Deus do céu. Esse zoom não gosta de mim, cara. Impressionante. Deixa eu compartilhar a minha tela. Uai. Aqui, ó. Tá, vocês estão vendo a tela aí? Ah, então tá bom, gente. E eu saí, né? Tipo, minha cara e eu, assim. Esse zoom sempre dá problema comigo. Impressionante, cara. Mas tá de boa, gente. Vocês estão vendo aí, tá bom. Vamos lá, galera. Olha só. Presta atenção aí, vocês que têm dúvida na hora de escrever. Eu vou ensinar vocês uma coisa que vocês têm que fazer. Beleza? Ó. Primeira coisa que vocês vão fazer é pensar numa afirmação. Tá? Eu vou colorir aqui o nosso texto agora, ó. Aqui, o que que eu fiz? Eu fiz uma... Ah, peraí. Uma afirmação. Saco isso aqui, velho. Ó. Essa corzinha aqui é uma afirmação, beleza? O que que eu faço depois da afirmação? Eu explico. Dessa forma. É como se eu fosse te explicar alguma coisa. Fica complicado o acesso, não sei o quê. Beleza? Isso daqui é uma explicação do que eu disse antes. Eu disse que é difícil para muitas famílias irem ao cinema. Aí eu falei que era difícil. Olha os 5%. Ok? Depois. Consequentemente. O que que é consequentemente? Só quem já fez uma cagada na vida sabe o que que é uma consequência, né, gente? Consequentemente. Olha a ideia. A cultura audiovisual não é difundida igualitariamente, já que hoje em dia a maior troca cultural se dá por meio de filmes, séries e novelas. E o ambiente é importante para que haja esse compartilhamento cultural. Eu falei que as pessoas não têm acesso à cultura porque elas não têm acesso ao ambiente cinema. E quem tinha falado isso foi a Amanda lá em cima. Não, fui eu que inventei isso. Assim. O que que é assim, galera? Não é quando vocês vão falar para os outros. Assim. Um coletivo. Eu vou dar uma explicação aqui. Por mais que, por mais que ele seja meio conclusivo, você pode pensar como uma explicação. Então, olha aqui. Amarelo. Afirmação. Esse azul aqui, que não sei o nome. Explicação. Depois, consequência. Depois, explicação da consequência. O que que eu quero que vocês entendam, gente? Quando você for escrever uma redação, você tem que afirmar e explicar. Toda frase explica a frase anterior e traz uma informação nova. Capite ou não capite? Capite. Agora sim. Uai, eu não estou entendendo não. Eu não aparecer nesse vídeo aqui, gente. Enfim. Cadê a... Amanda, você entendeu agora por que que a pessoa falou que o seu texto estava precisando dar uma melhorada no problema? Sim. Está brava comigo aí não, né? Não. Então, tá bom. Entendeu? Você tinha que ter feito isso. Você discutiu o repertório, né? Então, assim. Vou dar uma dica para vocês, tá, galera? Deixa o repertório para lá. Não adianta ter repertório e não ter argumento. E eu usei aqui os 5% do salário mínimo. Quando você achou que uma matemática ia entrar na tua redação? O salário mínimo hoje é 1.042, se eu não me engano, né? Fora os descontos. Uma ida ao cinema, gente. Se custar R$50,00 de R$1.000, não é 5%, R$100,00 de R$1.000, 10%. R$50,00. Uma ida ao cinema fica um pouco mais de 5% do salário mínimo. Você ainda pode discutir isso se você quiser. Consequentemente, quem pode gastar entre 5% e 10% em apenas uma ida ao cinema? É caro demais, meu. Você está louco? Não poderia deslegitimar o 5%? Já que você não citou de onde que você tirou o 5%? Não, mas é porque eu falei aqui, o acesso... A entrada no cinema mais um lanche custa em média 5% do salário mínimo. É aqui que entra a força do argumento, entendeu? Porque teu corretor é um adulto que ou tem filho ou já foi ao cinema. Ele vai fazer essa conta na hora. A pessoa vai falar, porra, 5%? Quanto que é o salário mínimo? R$1.000 e pouco. 10% de R$1.000, R$100,00. Uma ida ao cinema custa R$50,00 fácil. Ah, sim. Saquei. É porque eu pensei que poderiam deslegitimar esse valor, né? Porque você não citou de onde que você tirou, né? É, mas aí também é uma coisa complicada, né? Se começarem com isso. De onde que eu tirei o salário, o valor do cinema, né? Mas é isso, é uma média. Por isso que eu coloquei em média. Para não ter o risco da corretora falar, entendeu? Entendi. E se uma pessoa não aceita esse argumento, é justamente ela que está precisando... Cair na real, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar para vocês aí, tá? Concluído. Cadê o nosso chat aqui? Galera, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque deu a hora aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse texto. Deixa eu colocar aqui o link, ó. Quem quiser pegar o texto aí da Amanda para estudar como que faz, tá aí. É só entrar no link e ser feliz. Enfim. Ô, gente. Tá vendo como é bom, cara? Não sei se vocês gostaram, mas eu acho que a parte mais importante é justamente essa. quando existe essa troca, né? Porque eu fico querendo saber o que vocês estão fazendo, justamente para saber como é que eu ajudo vocês, né? Enfim. Próxima aula, quem tiver alguns textos, pode trazer. Quem não tiver, fala o que vocês estão vendo em aula para a gente ajudar e tentar fazer, né? Um pouco, um pouco mais aí para ajudar vocês. Beleza? Beleza. Obrigada.